Vamos embora até mais tarde, segura meu filho, o amor infinito! Com as estrelas, o silencio da noite, a tua janela do meu quarto, me depruço nela, me depruço nela Tu vai ter ser um homem que realiza o diabo, com as estrelas, com as estrelas Hoje pergunto que eu tenho resposta, da imaginação, a saudade só tem de quem se gosta, mas que paixão Se perguntam eu tenho resposta Na imaginação O bom da vida é viver Com o amor do coração É bonito e é frito O amor é infinito É como a vida da solidão E ele, ele é riqueira É emoção E ele, ele é riqueira É sexo O silêncio da noite Abriu a janela do meu quarto Pinta bruxo nela Pinta bruxo nela Lua é testemunha Realiza um diálogo Com as estrelas Com as estrelas O silêncio da noite Abriu a janela do meu quarto Pinta bruxo nela Pinta bruxo nela Lua é testemunha De que realiza um diálogo Com as estrelas Com as estrelas Lê, 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 lê Se perguntam eu tenho resposta Na imaginação A saudade só tem de quem se gosta Ai que paixão Se perguntam eu tenho resposta Na imaginação O bom da vida é viver Com o amor No coração É bonito E é frito O amor É infinito É como a cura Na saudade Ele, ele é riqueira É emoção Ele, ele é riqueira É sexo Ele, ele, ele é o teu É emoção Ele, ele é riqueira Recebe o seu Vamos recordar Uma música mais ou menos assim Todo mundo vai cantar Eu tenho certeza Longe de casa A mais de uma semana Milas, milas Tante O meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Sonhando alto Vou perto do céu Não saio de noite Não dano sozinho Eu vou entrando Eu não quero falar Não saio de noite Com o rato Coloca uma canção Que me faz lembrar você E eu Eu fico louco De emoção E já não sei O que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fico por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui viver Vai, 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 vai Uma grande atividade Levanta a vocês Mas no programa Tá sério a sério Dedique uma canção A quem você ama Eu tenho aqui Minhas mãos De uma carta Uma carta de ouvintes Que assina esse ano Com esse género Pseudônimo De mariposa Afassionada De Guadalupe Ela nos cura E no dia Que seria o dia Mais feliz De sua vida Edmir O guitarrista Conhecido Na pequena vaca Cidade de Naçalé das Farofas Sumiu Cheio de retombo Desapareceu Ó Edmir Volte E traga A minha camisa Que você levou Volte para os seios De sua amada Ela espero ver você Voltando Com o pipi Um por dez anos E o outro Já nascido Por três anos Ó Agora eu acabei de falar Canta pra mim Eu não quero ver você Diz assim E a galera Cantando comigo Estou a dois passos Estou a dois passos Talvez eu fique Eu vivo por lá Estou a dois passos Não sei porquê Eu fui dizer Eu posso terminar? Pode? Pode? Vai Vai Valeu, galera! Diga, Muril O mar O brilho do sol O sol O brilho do céu E o mel É a cultura Porque a gente cheira A pera Tão E os esquins Não caiu O ano Tudo mal E a lua Tão bela Se acendeu Pra mim O poder É o xalá O prazer É bom lhe dar Você tá tão gostosa Minha princesa Eu penso no mês Amor A fala Chama Da dor E torno Seu segredo Beleza Aí eu viro A mesa Você rouba E quer reclamar Te levo Pra cama Você deixa Pra cama E vem me abraçar Aí eu viro A mesa Você rouba E quer reclamar Te levo Pra cama Você deixa Pra cama E vem me abraçar É o seguinte É o seguinte É o seguinte Vou fazer agora Uma música interessante Agora Porque assim Eu tô chegando quase Na hora de ir Então vou fazer assim Uma levadinha com vocês Segura aí Comendo aquele swing É o jeito É o jeito Porque Aqui já baixou O santo hoje O santo baixou Aqui em cima A galera E só vocês Cantando comigo Agora quero ouvir De um beijo Para um beijo E eu só quero Te amar De um beijo Para um beijo E eu só quero Te amar Eu sou a luz Que relui Se o teu desejo É Deus Quem vai mandar Inspirações Inspirações E meras canções De amor De amor E sempre vão tentar Na poesia Na poesia Eu fiz o reggae Eu fiz o reggae Pra te conquistar E agradeço a grande Tchau Olá Vem te sair Coração E te levantando a mão O reggae é bom Com a união Eu quero ouvir E te levantando a mão Olá 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 Vem te sair Venha me amar Olá Olá Sim Venha me amar De um beijo De um beijo Para um beijo Eu só quero Te amar De um beijo Para um beijo Eu só quero Te amar Eu sou a luz Que relui Se o teu desejo É Deus Quem vai mandar Inspirações E meras canções De amor Que sempre vão pintar Na poesia Eu fiz o reggae Eu fiz o reggae Pra te conquistar E agradeço a grande Tchau Olá Olá Vem te sair Venha me amar Olá Olá Sim Venha me amar No reggae No reggae No reggae No reggae No reggae Agrave o sinto A grande Tchau O reggae é bom Com o coração E a sua Vai O reggae é bom Com a união Eu quero ouvir Olá 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 Sim Venha me amar Olá Olá Eu quero ouvir Venha me amar Fazer um swing gostoso Com essa moçada Agora A sua percussão Bem baixinha Pra eu sentir as palminhas De vocês agora Todo mundo com a mão Lá em cima Comigo assim ó Todo mundo lá em cima Com a mãozinha Sem bater palma Jogando pro lado Pro outro Pro lado Pro outro E cantando gostoso Assim comigo agora E de um beijo Para um beijo Vai Eu quero ver toda a praça Cantando Eu quero todo mundo Cantando numa voz só Numa força só E um bracinho Pra cima Balançando Pro lado E pro outro Toda a praça Gostoso De um beijo Para um beijo Eu também De um beijo Para um beijo E sua luz Que reluz O seu desejo É Deus Quem vai mandar Inspirações E meras Canções de amor Da minha poesia Eu fiz o reggae Eu fiz o reggae Pra te conquistar E olá Dá o cinto acima Como é que é Venha Alá 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 Vamos galera No reggae No reggae Eu não tô ouvindo Ninguém cantar em baixo Eu não tô ouvindo Ninguém cantar Eu quero sentir Mais força Eu quero mais vozes Mais energia Tá legal? Alá Alá Vai galera Alá 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 Sim No reggae No reggae Bota o bracinho Pra cima Comigo Pra um lado E pro outro Todo mundo Assim Eu quero toda a praça Pra cima Bracinho Toda a praça Toda a galera De azul Com a mãozinha lá em cima E cantando bem forte Agora pra eu sentir a energia Vamos nessa galera Alá Alá No swing Venha Eu quero ouvir Bem sensual Bem baixinho Bem baixinho Com o bracinho Pra baixo Todo mundo É Alá 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 Como é que é Alá 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 Diz Todo mundo Com o braço Pra cima Jogando Pra um lado E pro outro Vamos nessa galera Eu quero toda a praça Com o braço Em cima Agora galera Alá Alá Bem forte Alá Como é que é Alá 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 Tiz Alá 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 Como é que é Moçada Alá 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 Venha me amar Alá 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 Venha me amar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar achando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não chore Pelo gato da laela Se tivesse desolado saído Liga pra mim, chore por mim 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 Agora, volta a boca, chegou a nossa hora Deixa toda a tristeza lá fora Quando o destino não dá pra lutar Se vamos juntos agora Quando a boca, chegou a nossa hora Deixa toda a tristeza lá fora Quando o destino não dá pra lutar Pensei que era difícil Aconteci no dia com o dia Entrei no barulho Segundo esse tipo de sonho Agora, volta a boca, chegou a nossa hora Deixa toda a tristeza lá fora Quando o destino não dá pra lutar Se vamos juntos agora Quando a boca, chegou a nossa hora Deixa toda a tristeza lá fora Quando o destino não dá pra lutar Quando o destino não dá pra lutar Quando o destino não dá pra lutar Não deu pra lutar Não deu pra lutar Nem sei porque você me atraiu desse jeito Pensei que era difícil Acontecer um dia comigo Temer no paraíso E tem no paraíso Depois que você me perseguiu Agora, volta a boca, chegou a nossa hora Deixa toda a tristeza lá fora Quando o destino não dá pra lutar Se vamos juntos agora Quando a boca, chegou a nossa hora Só toda a tristeza lá fora Quando o destino não dá pra lutar Pensei que era difícil Acontecer um dia comigo Entrei no paraíso E você se enfeiçou Agora, volta a pouco Se for nossa hora Deixa a dor da tristeza lá fora Contra o destino não dá pra lutar Se não, volta a pouco Se for nossa hora Deixa a dor da tristeza lá fora Contra o destino não dá pra lutar Seguindo Olha o happy flow Falou, pessoal Deixa a dor da tristeza lá Para ali Se for ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas é igual isso que eu sou Não me esqueci de me ajudar A ela, como ela me ajudou Ela também tava apertida E por isso se agarrava-me também Eu agarrava ela Eu não tinha mais ninguém E eu te vi em dar Seguindo, 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 seguindo Seguindo, seguindo E eu te vi em dar Seguindo, 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 seguindo Seguindo, 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 seguindo Seguindo, 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 seguindo Seguindo, seguindo, seguindo Seguindo, seguindo, seguindo Eu sei que ela terminou O que eu recomeçoei O que ela descobriu Eu aprendi também Já sei Ela falou você tem medo Não Falou você que não te via Ela falou mas eu não sei mais O que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê Cedo E eu vizinha Cedo E eu vizinha Cedo E eu vizinha E eu vizinha E dá certo, certo, vou sentir E dá certo, certo, vou sentir E dá certo, certo, vou sentir E dá certo, ok, wrong, 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 wrong O fogo sobre os dois irmãos, sem mão nem contra a mão É o sangue, terra e o brisola A ferida rasga a pele em nossos corações Que sangra e que se contaminar Quando aqueles e até Deus se escondeu Quando eu ouvi o pedido de socorro A voz, a razão, subiu Sambulista, se viu, subiu Oh, oh Oh, oh Oh, oh Música Vamos nessa, vamos nessa Agora, eu gostaria de cantar uma música que faz parte, pode crer Uma pequena parte na história da minha vida Vamos nessa Alô, Grand Brothers Segura aí, é essa Todos os dias quando acordo Não tem mais o tempo que é passando Mas tem muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lendo e esqueço como foi Foi um dia Sempre em frente Essa é a minha vida Não temos tempo a perder Nosso sol sagrado É bem mais velho Que sangue amado E docebo E seu vaso 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 Viva a peça da sua, senhor Vou ver os dias que eu te acordo Todos os dias Sempre em frente Vão pelo Estevam a perder Mostra o suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E não sabe E selvagem Silvagem Silvagem Vi seu sonho Dessa noite Tão cinza E até pensar Se quis chegar E era todos os seus olhos Eu sou apaixonado por você Então, me abraça forte Vem carrendo, meu amor Me diz mais uma vez Que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não vem o medo As luzes acesas Pelo amor de Deus Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi Ninguém Se obedeceu Mas nem Mas nem foi vivo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo E essa música é para os políticos do nosso país Os homens que andam direito Com a corrupção E essa vela, não sei nada Cera pra todo lado Troca ainda, ninguém respeita a Constituição Mas todos aqui estão no futuro da nação Que país é esse? 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 Terceiro mundo se foi Viagem é miseria Mas o Brasil vai ficar rico Nunca! Quando está durando milhão Quando tem medo Toda a salva Dos assírios no leirão É maior piada! Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amém. Brasil! No clima gostoso! Com você, Espiritismo, cantando agora! No seu lado, o destino da espera dos investidos e o amor Me avisa, bota a parte de mim Sabe o meu primeiro que eu vou ser o que fiz aqui? Mas a vida, bota a parte de mim Que essa costa nasceu de um leão Era só no batom, foi nação No seu lado, o destino da espera dos investidos e o amor Na verdade, bota a parte de mim Que essa costa nasceu de um leão Ou o eieiei E o cabelo do amor, volta pra te ver Aí o sonhador, volta pra te ver No rio de lá de mar Céu acalento das cenas, o que fez, o que fez, o que fez E a galera Sabor de merda e verde, o perfume Sou louco por você E o estrela Dessa puxação de milhão Herança pra roupa de maçã E o que fez, o que fez Agora a minha mãe vai decorar Eu já não posso mais te dar a mão Vem, vem, vem Oi, 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 oi E o que você volta pra te ver No caderno do amor, volta pra te ver Aí o sonhador, volta pra te ver No rio de lá de mar No caderno do amor, volta pra te ver E o que você volta pra te ver No rio de lá de mar O que essa nega quer, galera? Pedindo um beijo a ela Ela não deu nada E o que essa nega quer O que essa nega quer, tudo que ela pede, tô de mulher E o que essa nega quer, eu sou o homem dela, da minha mulher E o que essa nega quer, assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela pega, me xinga, me ama Passa a mão na cama e me deixa suado E assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Passa a mão no caminho e deixa seu adeus Eu tenho uma variante, a nega perdeu Quem é que essa nega Eu fiz uma moqueca negada comigo Quem é que essa nega Escolhi uma barata e a nega matou Quem é que essa nega Quem é que essa nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Passa a mão no caminho e deixa seu adeus Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Passa a mão no caminho e deixa seu adeus Ó, ei, sim Alô com o homem, ô Como é que é, moçada? Uau! Isso, galera Vamos cantar Tá chegando assim o final do nosso show A gente quer sentir vocês cantando bem forte com a gente Pra botar essa energia bem pra cima E depois da gente vai ter o show lá massa no clube, tá bom? Vocês são todos convidados Pra fazer aquela festa super bonita lá no clube E cantando comigo e batendo palma todo mundo Vai! Isso, galera! Tchau, tchau, tchau! Vamos cantar bem forte agora com o B E assim já é demais Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Passa a mão no caminho e deixa seu adeus E assim já é demais E assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Passa a mão no caminho e deixa seu adeus Passa a mão no caminho e deixa seu adeus